Fala Maker, tudo bem? Você entra em contato com a sua loja preferida para resolver um assunto urgente sobre a sua última compra, mas demora horas para receber atendimento? Ou quer tirar uma dúvida com a imobiliária sobre aquele apartamento dos sonhos, mas fica sem resposta? Não existe nada mais frustrante do que receber um grande vácuo no relacionamento com uma empresa, não é verdade? Não é mesmo? Quer saber como não perder nenhum contato nessas situações? Então vem comigo que eu prometo que você não vai se arrepender. Toca a vinheta, editor! Você vai vender para outras pessoas, mas através da indicação dessa pessoa. Você vai gastando dinheiro lá e não gera nenhum resultado. Bem, Maker, se você quiser que esse projeto continue, vídeo todo dia para você, gratuito na prática, para aumentar os seus lucros, o seu negócio, vender mais pela internet, ter o seu negócio online, só deixa o like aqui, aperta, apertou, maravilha! Se você quiser participar desse canal, sugerir temas novos, vai lá no nosso Instagram, Rodrigo Baus Empreendedor, vai lá, me segue, aperta o botão, interage, manda mensagem, bem legal a gente conversar. Hoje 70% dos conteúdos aqui, dos temas, são baseados na nossa conversa, então você ajuda a crescer esse canal. E se você quiser acessar de maneira organizada os últimos 400 vídeos, vai lá no nosso canal do Telegram, o link está na descrição do vídeo, você clica, entrou lá, show de bola, maravilha! Vamos continuar, vamos falar de WhatsApp, um dos temas mais abordados aqui, como utilizar de maneira profissional para o seu negócio as mensagens rápidas. Com a transformação do comportamento do consumidor, ao longo dos anos, o tempo de atendimento tornou-se crucial. É preciso garantir a satisfação dos usuários em um relacionamento duradouro entre as marcas e o cliente. Não é só vender, ter que manter esse relacionamento, Maker. Isso é especialmente verdadeiro no WhatsApp, um dos canais de comunicações mais importantes e instantâneos do mundo. Aqui dentro da plataforma, aqui do canal, a gente pega muito essa questão de recursos novos e profissionalismo no WhatsApp, e o meu editor vai colocar ali, aqui na tela, alguns vídeos de WhatsApp para você assistir depois e seguir se profissionalizando. Um dado que mostra a dimensão do WhatsApp aqui no Brasil, vem de uma pesquisa do Panorama Mobile. Aproximadamente, diz a pesquisa, que 76% dos brasileiros que possuem uma conta na plataforma, já utilizam ela para interagir com marcas em situações diversas. Seja para tirar alguma dúvida, ou para realizar uma compra. Se tem o WhatsApp, eu adoro, eu adoro. Porque eu já tiro as dúvidas ali e a compra, a decisão é muito mais rápida, acelera o processo de decisão. Ainda assim, as empresas não estão prontas para atender os seus clientes no momento certo. Prova disso é que 20% das ligações de negócio não são atendidas, ou vão para o correio de voz, e que 12 horas e 10 minutos é o tempo médio que um cliente leva para ser atendido. Então a galera não quer mais ligar, não quer ficar mais esperando. Então o WhatsApp, o atendimento, é realmente o foco. Hoje em dia, quando estou gravando esse vídeo, é o que você deveria, deve estar fazendo. É sair desse vídeo e já pensar em colocar esse canal de comunicação no seu negócio. Já imaginou o impacto que isso pode causar na sua receita, se você demorar tanto tempo assim? Se as pessoas desistirem, ficarem te esperando e desistirem da compra? Mas não fica triste, Maker. Nesse vídeo, vamos te mostrar como contornar essa situação e atrair mais leads e clientes com respostas automáticas para o WhatsApp. Eu vou falar um pouco aqui mais do automático, mas também da resposta rápida, rapidamente. Mais do que isso, vamos te mostrar alguns exemplos para você sair daqui e já aplicar direto na sua empresa. O que são as respostas automáticas e quais as suas características? Não tem muito mistério, na verdade. Respostas automáticas são mensagens pré-definidas pela sua empresa que serão disparadas em determinadas situações aos seus clientes e potenciais clientes. Pode ser, por exemplo, aquela mensagem enviada automaticamente quando você está de férias ou quando alguém entra em contato com a sua empresa após o horário comercial. Eu vou mostrar aqui que aqui é 8 horas da noite e já aparece. Além de oferecer transparência, esse tipo de mensagem melhora consideravelmente a experiência do usuário, trazendo os retornos positivos para o seu negócio em si. Uma boa resposta automática, na minha opinião, deve ter alguma característica para ser mais eficiente e transmitir clareza. Por exemplo, vou falar mais de uma aqui. Primeira, ser planejada. Pense com antecedência em todos os possíveis cenários e situações de contato em que uma resposta automática no WhatsApp seja necessária. Ao fazer esse planejamento, você terá sempre tempo suficiente para fazer qualquer tipo de ajuste para lançá-la. Outra orientação. Oferecer orientações. Seu cliente recebeu uma resposta automática, mas isso não é tudo. Quais são os próximos passos que eles têm que tomar para solucionar o seu problema? Ou seja, na resposta automática, você já vai falar o que ele deve fazer a seguir. Não esqueça, Maker, de deixar orientações claras. Ele tem que entrar em contato por outro canal, por exemplo. Ele pode resolver a situação de outras formas. A previsibilidade é essencial para você demonstrar que se preocupa e valoriza o tempo do seu cliente. Além disso, a orientação 3, ser bem escrita. Muita atenção aos erros gramaticais de digitação e outros errinhos de escritas que podem prejudicar o entendimento da mensagem, além de abalar sua credibilidade. Atende-se à linguagem profissional, pois nem sempre um tom mais engraçadinho ou emojis caem bem. Ou se tiver emoji, poucos emojis. Além disso, mantenha a uniformidade da voz da sua marca em relação aos outros canais utilizados. Também, Maker, incluir informações claras. Se a sua resposta automática for de ausência, por exemplo, não esqueça de incluir informações sobre quando será o seu retorno, os horários de funcionamento e os próximos passos a serem tomados. Então, é aquela resposta que eu vou mostrar aqui na tela, então fica aí que vai ser bem prática daqui a pouco, mas basicamente é aparecer ali, olha, já recebi a sua mensagem, amanhã a partir das 8 horas, o mais rápido que for possível a gente vai estar respondendo. Faz com que a pessoa, ela sinta que ela foi respondida e aí ela entra na zona de conforto. A falta de orientação pode ser um grande motivador para fazer o seu usuário optar por outra solução, por outra empresa. E aí você perde o seu cliente, porque quem perde? Você vai perder para quem? Para quem atender mais rápido e atender melhor. Outra orientação, que eu já perdi o número aqui, acho que é a 4 ou 5, é ter personalização. Então, caso o WhatsApp esteja conectado ao seu CRM, lembrando que CRM é simplificando muito, vou botar o conceito ali, aqui na tela, bonitinho, mas basicamente é um banco de dados de relacionamento do cliente. Você vai ter os dados do seu cliente, você vai conseguir olhar ali, né? Por isso é bom, o banco de dados está sempre alimentado. Você vai saber, por exemplo, quem é o cliente, qual forma de pagamento ele prefere, o que ele está buscando, quantas vezes ele já veio, se ele já fez alguma compra anterior. E aí, basicamente, você vai conseguir se relacionar, você vai saber o ponto que está a negociação. Dentro da nossa plataforma Maker Academy, que é a nossa plataforma de empreendedorismo digital, a gente tem um treinamento específico de CRM. Porque CRM, é assim, salvou o nosso negócio, né? Quando a gente começou a ter uma base ali de 200, 300, 400 clientes, hoje a gente tem 40 mil contatos, enquanto eu estou gravando aqui, não que compraram, mas que estão se relacionando com a gente, basicamente o que acontece? O cliente fala assim, ah, eu quero um boleto para daqui 15 dias, por exemplo. A gente esquecia. Ah, eu quero que no quinto dia útil do mês, quando eu receber, a gente está no dia 20 agora, então aí eu fecho o negócio, a gente esquecia. Então, o CRM serve para, além de você ter todos os dados do seu cliente, você ajustar para o seu celular te notificar que você precisa falar com o cliente. É maravilhoso, aumenta muito o fechamento dos negócios. Vou deixar aqui no link na descrição do vídeo, para você saber mais na nossa plataforma Maker Academy, para você elevar aí ainda as suas chances de arrebentar no seu negócio. Mas vamos lá. Se o seu WhatsApp estiver conectado ao seu CRM, personalizar respostas automáticas pode ser uma ótima estratégia para aumentar o engajamento dos seus leads e clientes. Além de mostrar que você conhece quem são as pessoas interessadas na sua solução, a personalização ainda melhora a experiência do usuário, trazendo como benefício o aumento no nível de satisfação com o seu atendimento. E o principal, oferecer um conteúdo relevante. A sua resposta automática deve oferecer valor. Por isso, e não é preço, né? É o valor de estar querendo atender melhor. Por isso, não abra mão de recursos como imagens, vídeos, datas, horários ou links para conteúdos relacionados. Ofereça o máximo de informação possível para resolver as demandas que chegam para o WhatsApp. Ou seja, uma resposta automática serve ainda para melhorar o atendimento. Você já pode mandar o link do catálogo, algumas imagens, por exemplo. Como ativar as respostas automáticas no WhatsApp, Rodrigo? Agora que você já sabe, Maker, o que são as respostas automáticas e alguns dos principais requisitos para escrever um bom conteúdo para o seu cliente no WhatsApp, bate aquela dúvida, né? Como ativar a resposta automática no número do WhatsApp? Bom, existem duas formas. O meu editor vai colocar aí. Primeira forma é com o WhatsApp Business, né? Caso a sua empresa ainda utilize o WhatsApp Business por não sentir a necessidade de uma solução complexa de automação, que é a segunda forma, é muito fácil ativar a configuração de respostas automáticas pelo aplicativo. É muito simples, né? Tanto no Android quanto no iOS. Você vai lá em configurações, vai ter lá dados da empresa que você consegue ativar, meu editor vai colocar a imagem aí do passo a passo. Super simples. No próprio aplicativo, é só você encontrar lá o menu, que normalmente fica no canto superior direito da tela, aí você vai em configurações, em seguida você vai em ferramentas de mensagens, e nessa sessão você vai encontrar as opções de mensagem de ausência, mensagem de saudação e até mesmo mensagens rápidas, né? As mensagens rápidas, como eu mencionei há pouco, elas não são automáticas, mas podem ser uma forma de oferecer informações para perguntas otinê feitas da sua empresa. Vou mostrar aqui, né? Um pouquinho mais a seguir na tela do meu celular. Segunda forma é com o WhatsApp Business API. Se a sua empresa já possui um volume maior de mensagens, que na maioria aqui não é necessário, por exemplo, você responde, sei lá, mais de 2 mil, 5 mil, 10 mil mensagens por dia, talvez o mais interessante seja adotar uma solução de automação de WhatsApp. Com ela você tem mais cenários e opções para explorar respostas automáticas, além de poder deixar cada mensagem com a cara da sua marca, utilizando recursos como GIFs, imagens, mensagens de áudio, PDF, vídeos, ou seja, você vai entrar mesmo na programação do WhatsApp, você vai mexer na programação, só que o WhatsApp permite isso, porque você vai usar a API, que é o código, né? E aí você ainda vai ter que mandar para a autorização do WhatsApp, ele aprovar. Exemplo de respostas automáticas para o WhatsApp, o que eu vou falar agora, pegar a prática. Aqui agora, Maker, vamos mostrar como você, em alguns cenários, você pode utilizar tipos de respostas automáticas diferentes. Vou colocar aqui, eu vou seguindo aqui no meu celular, mas aí o meu editor vai colocando aí. Maravilha? Então vamos lá. Mensagens de ausência. Em situações onde você e a sua equipe precisam se ausentar do WhatsApp, seja naquela horinha do almoço, ou nas férias coletivas, configure uma mensagem para informar de quanto tempo será essa ausência. Assim, o seu cliente, o lead, saberá exatamente a hora em que deve entrar em contato novamente. Então, ah, saímos para o almoço, o almoço é de meio-dia a uma hora, por exemplo. Então logo em seguida entraremos em contato. Além disso, caso existem canais alternativos de comunicação, ou link relevante, não se esqueça de informar. Às vezes você pode colocar um link, por exemplo, do WhatsApp de um outro atendente que está atendendo na hora do almoço, ou um link para entrar no e-mail, ou um link para entrar no chat, por exemplo. Enfim, exemplo, vou mostrar aqui no celular, vou abrir aqui, o meditor vai colocar, vou abrir aqui, vamos lá, vai aparecer aí em 3, 2, 1, apareceu, maravilha! Então olhando aqui na tela do meu celular, a gente vê o WhatsApp Business, tá certo? E aí, olha só que interessante, se eu colocar aqui nos três pontinhos, eu vou entrar aqui em ferramentas comerciais, aí vai ter lá, mensagem em ausência, mensagem de salvação, respostas rápidas, etiquetas, que é hoje os recursos que tem no WhatsApp Business, né? E aí vamos entrar aqui em mensagem de saudação, que é quando a pessoa entra em contato pela primeira vez. Então olha que interessante, você coloca aqui, ó, você liga e desliga, né? Liga e desliga, você tem que clicar em salvar para ela ativar, e olha só a mensagem aqui, que é a mensagem quando a pessoa fala comigo pela primeira vez. Olá, tudo bem? Prazer, Rodrigo Barros, CEO e fundador do Grupo Maker Academy, fico muito feliz com o seu contato. Como podemos te ajudar? Saiba um pouco mais sobre mim e tudo o que estamos construindo. Faço questão. Aí, emojizinho, e aí o link. Aí o que acontece? A pessoa clica, vai lá para o nosso site para saber mais informações. Então, se eu... Já chega essa resposta e ela entra no site, e o site está bem construído, que isso é importante, ela já vai ter mais informações. E às vezes eu não estou próximo do celular, então ela serve como uma mensagem de saudação. E aí, um exemplo de mensagem de ausência, olha só, vamos lá, mensagem de ausência. O que tem que fazer aqui? Eu, né, aqui está desativado, vou ativar, vou colocar aqui salvar, ótimo, maravilha. Aí vou entrar aqui de novo. Tá, mensagens de ausência. Olha só, aqui vou clicar, olha só, nossos canais de comunicação funcionam todos os dias nos seguintes horários. Segunda a sexta-feira, das nove às dezenove horas, sábados, das nove ao meio-dia. Aí aparece assim, já recebemos sua mensagem e responderemos o mais rápido possível durante o dia. Enquanto isso, mais informações no site. Então, se a pessoa vai lá e manda a mensagem depois das dezenove horas, vai receber essa mensagem. Ela entra na zona de conforto porque ela recebeu, ela já sabe que vai ser atendida e que no dia seguinte, no primeiro horário, a partir das nove horas, ela vai receber a mensagem. Agora, o que acontece? Como que o WhatsApp sabe que já passou das dezenove horas? Isso é muito importante para não dar problema. O que você tem que fazer, Maker? Você tem que vir aqui, vamos voltar aqui, você está no WhatsApp, você vai clicar novamente aqui nos três isquinhos, maravilha. Aí você vai clicar aqui, três pontinhos, você vai clicar em ferramentas comerciais, ótimo. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui e aí você vai vir aqui, em perfil comercial, ótimo. Aí, você clica aqui, olha só, tem os outros, você põe em editar, vou editar aqui, vou me editar aqui, aí olha só, está aqui o nome da empresa, a descrição, e aqui o endereço, e aí olha só, aqui tem o dias e horários que a empresa está aberta, e isso impacta lá, eu vou mostrar como configura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, e colocar os horários que a sua empresa abre, e os horários que a sua empresa fecha. Depois que você fizer isso, você volta lá, em mensagem de ausência, e aí tem algumas configurações aqui embaixo, olha só. E aí, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar horário, enviar sempre, horário programado, ou fora do horário de atendimento? Você vai botar, fora do horário de atendimento. Então, se a pessoa mandar lá, depois das 19, ou antes das 9 horas, vai mandar. E destinatário aqui, você põe enviar a todos, todos exceto meus contatos, se você botar todos, é para todos, óbvio. Se você botar todos, exceto meus contatos, são as pessoas que não estão na sua agenda de telefone. E todos exceto, você pode colocar especificamente quem que você não quer que... Ah, minha namorada, minha mãe, meu irmão, meu pai, sei lá, né? Enfim, e aí você coloca em salvar. Simples assim. Simples assim. E aí, só para terminar esse vídeo, vamos entrar aqui em mensagens, respostas rápidas, que não é o caso aqui, né? A gente está falando de respostas automáticas. Mas olha só, nas respostas rápidas, só mostrar aqui, primeiro, estou aqui no WhatsApp, uma pessoa entrou, vamos supor, entrou em contato aqui, a Jeane, vamos supor. aí a pessoa pergunta assim, quando que é o valor, quando que você entrega, enfim, olha só, se eu clicar aqui em barra, vou clicar aqui na barra, olha só, eu já tenho várias respostas aqui, então se a pessoa acabou de entrar, vamos supor, acabou de entrar, aí o que eu coloco aqui? Eu coloco uma saudação, olá, tudo bem? Prazer, Rodrigo Barros, representante oficial e tal, como posso te atender melhor? Aí eu posso colocar aqui também, vamos supor que a pessoa, ela queira comprar algum produto, por exemplo, aí eu pergunto aqui do CEP, qual o seu CEP, pra eu poder passar os valores pra você? Então, isso facilita muito, quando você, durante o seu dia, durante o atendimento, tem muitas respostas iguais, e aí você não quer escrever todas as respostas, então você usa as mensagens rápidas, que estão aqui, novamente, você clica nas três bolinhas, ferramentas comerciais, mensagens rápidas, olha quantas mensagens rápidas eu tenho, simples, você vai clicar em mais, aí você vai botar mensagem, qual que é a mensagem específica, o atalho, quando você colocar a barra, quando você colocar a barra, qual que é a mensagem? Então, por exemplo, aqui eu escrevo a mensagem, aí eu ponho o atalho aqui, eu coloco, vamos supor que é uma mensagem de saudação, por exemplo, e palavra-chave eu nunca coloquei, não precisa, aí sempre que eu colocar a barra, vou salvar aqui, vou botar aqui bonitinho, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, por exemplo, aí você põe em salvar, aí quando eu vir aqui, no WhatsApp, e colocar aqui, colocar a barra, olha só, ele vai estar aqui, saudação, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Lembrando que, então, para terminar, mensagens automáticas, são automáticas, e servem tanto ali para saudação, quanto para ausência. E as mensagens rápidas, você coloca, só que você não precisa ficar digitando, são para situações que, sempre são as mesmas perguntas. Qual que é o valor? Onde que eu busco essa informação? Quanto custa para enviar o produto, para a minha região, você tem que perguntar ao CEP, por exemplo, como eu acesso a loja virtual, como eu acesso a plataforma, enfim, e aí você já tem as respostas rápidas. Bem, essa aula ficou bem longa, se quiser uma nova aula, só de exemplo, já deixa nos comentários aí. E se você quiser se profissionalizar, mesmo, ter treinamento de WhatsApp, para negócios, por exemplo, com acompanhamento, extremamente prático, sabendo os novos recursos, vem aqui no link na descrição, para conhecer a nossa plataforma de empreendedorismo digital, tenho certeza absoluta, eu sou um dos mentores, tem outros mentores também, vai te ajudar demais o seu negócio. Te vejo no próximo vídeo, até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho